George Belchamp, o homem que sobreviveu a dois naufrágios, um deles o mais famoso da história, o RMS Titanic. Nós já vimos aqui inclusive no canal a história do Titanic e da Violet Jezop, uma comissária de bordo, que sobreviveu também ao Titanic e ao naufrágio também do Britannic na Primeira Guerra Mundial e também ao impacto do Olimpique. E agora temos George Belchamp, que sobreviveu ao Titanic e mais um naufrágio famoso. O fato é que no dia que se chocou contra um grande iceberg, o Titanic era muito mais do que apenas um navio lotado de tripulantes. O transatlântico era um grande sonho, um navio recheado de histórias e personalidades únicas. Aquela era a embarcação que estamparia revistas e jornais por meses, quebraria recordes, ficaria marcada na história das navegações. Pelo menos esse era o sonho de Bruce Ismay, o dono do navio. Era para ser uma experiência épica. Porém, nós sabemos que o final da história não foi nem um pouco parecido com a expectativa da tripulação. Dos poucos mais de 700 sobreviventes do naufrágio, restaram apenas histórias para contar e algumas experiências ainda mais traumáticas. Porém, um marinheiro de primeira viagem, George Belchamp, sempre foi um jovem muito simples desde que nasceu em Tottenham, na Inglaterra, em março de 1888. Ao lado de mais cinco irmãs, o menino cresceu em uma família gentil e unida, mas sem muitos dotes. Quando mais velho, começou sua carreira de marinheiro e, atraído pelas promessas do imponente RMS Titanic, aceitou um trabalho no navio transatlântico. A bordo do navio, como parte da tripulação, o navegante esperava receber cerca de seis libras por mês. A bordo da primeira viagem do Titanic, na noite do dia 14 de abril de 1912, George sentiu uma enorme quantidade de água chegando a seus pés. Assustado, ele descobriu que o navio estava afundando. Posteriormente, George foi convocado a explicar os passos que fez naquela noite, aos quais ele relatou que correu para o primeiro andar da enorme embarcação e se posicionou no convés, a fim de ajudar os passageiros. Narrou ainda que, em algum momento da madrugada, antes do Titanic afundar, a embarcação foi tomada por chamas. Ele teria recebido uma ordem de seus superiores para combater o incêndio que se espalhava e, assim, ele fez. Como o fogo foi contido, George ainda ajudou dezenas de mulheres e crianças a entrar nos botes salva-vidas, até que ele mesmo foi dispensado pelos tripulantes. E, uma vez liberado, embarcou no bote número 13 e partiu com outros 60 ou 70 sobreviventes. Mais tarde, George contou que o pequeno barco continha muitos homens e não contava com nenhuma lanterna. E a embarcação dele, o bote de número 13, só foi encontrada na manhã do dia seguinte, às seis e meia da manhã, pelo enorme RMS Carpath, o qual teremos um vídeo aqui em breve. Muito bem, George sobreviveu ao Titanic no bote de número 13. Porém, poucos anos depois deste naufrágio, George decidiu servir na Primeira Guerra Mundial, a bordo do britânico RMS Lusitânia. Então, ele continuava navegando. Quando a tripulação, a embarcação do Lusitânia, cruzou o caminho de um submarino alemão. E, no dia 7 de maio de 1915, o transatlântico foi atingido e afundado por um torpedo disparado pela Alemanha. Este foi o segundo naufrágio da vida de George. E, assim como da primeira vez no Titanic, dessa vez ele sobreviveu sem sequelas ao naufrágio do RMS Lusitânia, o qual também já temos um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aí para vocês darem uma olhadinha depois desse vídeo. Como soldado britânico, o marinheiro seguiu lutando na guerra e foi um dos militares que sobreviveram após o conflito. Amante das águas, George continuou trabalhando como operário de carga em navios até que ele faleceu, em abril de 1965, aos seus 77 anos de idade. Legenda Adriana Zanotto